Antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria de te convidar para conhecer um robô de operações que trabalha configurado na Binance, Huobi e várias corretoras de criptomoedas, tem dado uma rentabilidade interessante. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, será o segundo link que estará na descrição. E por enquanto, vamos ao vídeo. E necessariamente eu penso que essa mentalidade realmente é algo que precisa mudar, porque a gente está em um momento muito importante da história da humanidade. A gente está vindo de um padrão que está quebrado, né Sabrina? Os bancos, eles têm o seu método aí de se alavancar extremamente, é quase como se pudesse fabricar dinheiro. O Estado fabrica dinheiro também, imprimindo literalmente. E você não acha que com a entrada das CBDCs, essa história, a inflação e o nosso sistema financeiro não vai piorar? Com certeza. Assim, na visão da Sabrina, né? Com certeza é um caminho para piorar. Porque assim, imprimir dinheiro é mais custoso do que você fazer uma coisa via internet. Então para você ter um CBDC e você inflar a estrutura, você trazer mais inflação, é muito mais simples do que com papel moeda. Você não tem tanto gasto. Vai ser um código, né? Isso. E você ainda por cima é cu, você é legal, porque, nossa, não estou mexendo no meio ambiente, não estou mexendo no papel. Ah, ainda tem todo esse papo, né? Nossa, tem um discurso que vai fazer, entendeu? A gente já, assim, a gente já consegue imaginar, a gente estuda o Estado, a gente já sabe, imagina o que eles vão falar. Por mais que eles falam não, que a gente não vai fazer isso, que a gente não vai colocar dinheiro desenfreadamente na economia, o CBDC abre muita porta para isso.